Beleza pessoal, então agora eu vou colocando o outro capacitor que eu fiz também, esse é o meu velho de guerra, esse que é o campeão de contato com a Ásia, com a Europa e Ásia, em 10 metros e 15. Esse capacitor é um capacitor de boa abertura também, boa isolação, e ele me atende bem de 18 mil, ele vai de 18 mil a 30 mega, não pega a banda de 40, nem de 20, nem de 30, mas é um excelente capacitor. E é o que eu uso, é o meu dia a dia aqui, e acabei colocando o motorzinho nele, falta fazer os acabamentos, diminuir o parafuso, essas coisas, mas eu vou mostrar para vocês como ele também está funcionando perfeitamente, com o servomotor. Então, com 34 pf eu consigo a banda de 18 mil, 17 metros. Aí eu vou mostrar para vocês, ele também funciona muito bem, muito legal. Aí eu mostro para vocês que ele vai até a banda de, ele todo aberto, ele me dá até 30 mega. Olha que beleza, 4 segundos, o outro é 6 pf, esse é 5, mas ele não vai até 40, nem 30, mas é o meu xodó, é o meu xodózinho aqui da estação. Às vezes o pessoal vai dar pergunta para mim, como que você faz para falar com a Magloop para a Ásia, Japão, Europa, e simplesmente eu ligo meu rádio aqui em casa, dentro do terraço, um metro de altura, antena, e eu, com o QRP, eu faço contato à vontade. Se eu tiver uma boa propagação, faço contato à vontade. E já ouvi dizer também que eu uso o linear, e também ouvi dizer umas boas besteiras, né, que eu estou enganando, tá, eu estou enganando. Eu estou usando a antena externa e estou colocando a Magloop, dizendo que eu estou usando a Magloop. Mas aqui está ele, ó, ele sabe, esse é o meu de uso, é o verdinho, né, ele que é o dedo duro da Magloop. Ele que mostra, ele mostra muito bem que eu estou usando a Magloop, e a intensidade de luz dele, e mostra, então, que eu estou com a ROE 1.0. Minhas antenas, todas elas, tem a ROE 1.0. É difícil você ver o meu rádio, esse SW lá, levantando mais do que um pontinho daquele. Por isso, é o segredo. Antena bem feita, que é SO na certa, né, DX na certa. Tá bom? Então, eu vim mostrar para vocês o motorzinho também nele. Vamos botar mais rápido, se quiser. Mais devagar. Então, agora, vamos ver se amanhã eu consigo botar esse aqui para funcionar. Eu tenho que fazer primeiro a placa, porque assim, para trabalhar assim com... Assim, não vai ser legal, não. Eu não gosto, porque pode dar um curto, alguma coisa. Então, eu vou tirar, vou fazer uma placa. Tá bom? Um abração para vocês. Sigam o meu canal. Vocês não vão se arrepender. Um abraço. Tá? Felicidade. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.